Pessoal, esse aqui é mais um daqueles vídeos rápidos de aviso pra falar pra vocês que a parte 8 da tradução de Dream Drop Distance acaba de sair lá no canal do V-Cypher. Então pra assistir é o de sempre, né? Basta que vocês acessem o primeiro link que vai estar aí na descrição. Então vão lá assistir, não se esqueçam de deixar o like. E acho que no mais é isso, a gente volta a se ver na próxima. E é isso aí, valeu e fui!